Durante a reunião de terça-feira, os deputados estaduais utilizaram a tribuna para comentar o resultado do segundo turno das eleições. Os parlamentares comentaram a mudança no executivo estadual, que será comandado por Wilson Lima, do PSC, a partir de 2019. Estamos torcendo pelo governador que vai vir, que é o Wilson Lima. Estamos aqui para apoiar nas boas ideias, nos bons projetos, nas boas propostas, nas boas discussões. Temos um desafio muito grande para poder enfrentá-los. Nós já vimos alguns posicionamentos de alguns governadores que foram eleitos, como o de Brasília, querendo criar uma zona de livre processamento, uma zona franca também. Então, tudo isso é um cuidado, é um zelo que a gente tem que ter como modelo. Nós temos vários outros desafios administrativos para ser tomados, para ser geridos, que isso é uma responsabilidade que está agora com o Wilson, como ele diz no slogan da campanha dele, a bronca está comigo, a bronca está com ele, e que nós estamos torcendo para poder isso trazer resultado para a sociedade amazonense. Eu acho que cai aquela escola política que governou o Amazonas por 36 anos. e se inicia um novo ciclo, um ciclo de transparência, de equilíbrio, de serenidade e de uma administração que, antes de mais nada, sinalize novos caminhos para a nossa economia, alternativas à zona franca de Manaus, como, por exemplo, petróleo e gás, como, por exemplo, turismo. O deputado Luiz Castro, que participou diretamente da campanha de Wilson Lima, afirmou que uma comissão de transição será formada ainda nesta semana. A comissão de transição vai ter que trazer, levantar os dados, as informações. Muitas informações têm chegado ao nosso conhecimento, ao conhecimento do governador eleito, do vice-governador, ao meu conhecimento, e de outras pessoas que já vêm atuando, inclusive, na área de plano de governo. Algumas informações são preocupantes. A gente vai ter que trabalhar isso com muito cuidado, sem nenhum alarmismo. Nós não estamos mais em campanha política. Nós respeitamos o governo que aí está, que vai ter esse percurso até o final do ano. Mas nós contamos com a colaboração deste governo para que essas informações nos cheguem de maneira mais clara, transparente e objetiva, para que, uma vez que o Wilson Lima e Carlos Almeida assumam, no dia 1º de janeiro de 2019, essa governança, essa maneira de governar o Amazonas, nova, que nós pretendemos ajudar a construir, ela se dê com menos dificuldade. Não será fácil, mas nós dependemos muito também de uma boa transição. Os parlamentares também comentaram a eleição de Jair Bolsonaro na presidência da República. José Ricardo, que no próximo ano ocupará o cargo de deputado federal, demonstrou preocupação com as medidas liberalizantes anunciadas pela equipe do governo eleito. A grande preocupação é assim, será que vai dar a mesma atenção que foi dada no governo do Lula, da Dilma, em relação ao Amazonas, nos investimentos na infraestrutura, na questão dos programas sociais e também na defesa e na manutenção da Zona Franca de Manaus, que é a grande atividade, principal atividade econômica que sustenta o Estado. A esperança é que haja um olhar favorável também para o nosso Estado. Vamos esperar assumir e ver se na prática isso vai acontecer.